Vamos lá, em primeiro lugar, como é que o governo está tentando se organizar. Se não se organizar no Congresso, não vai conseguir ser governo. No nosso sistema é assim. O chefe do Executivo, se ele não se entender com o Legislativo, ele pode pensar o que ele quiser. Ele não anda em nada. Nessa quarta-feira, o PL, essa é a principal legenda, e é de oposição, assumiu o comando de cinco comissões na Câmara, vencendo uma queda de braço que já durava semanas. Reportagem de Itaina Falcão. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou, entre outras, com a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara e com a relatoria da Comissão Mista de Orçamento, mesmo com todo o esforço feito pelo PT para impedir que isso acontecesse. Dentre as atribuições desses colegiados estão a elaboração do orçamento federal e a deliberação sobre representações e relatórios do Tribunal de Contas da União. Esse é mais um sinal da dificuldade que o governo tem de organizar os aliados e conter focos de rebelião entre os parlamentares. A CNN apurou que o Planalto desconhece o tamanho real da sua base. Na avaliação do Executivo, os votos terão de ser conquistados a depender da pauta de cada votação. O PT, por sua vez, ficou com quatro comissões. Dentre elas, as duas únicas que são terminativas na Casa, a de Constituição e Justiça e a de Finanças e Tributação. Um parecer contrário no âmbito dessas comissões tem o poder de rejeitar qualquer projeto. Para garantir votos para a agenda prioritária no Congresso, o governo criou um novo modelo de pagamento das emendas parlamentares. Agora, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é quem centraliza a distribuição desses recursos vindos do Executivo. A estratégia do governo é destravar a liberação dessas verbas de acordo com o avanço das votações. A fonte dessa verba é o dinheiro que antes abastecia as emendas de relator, mas que foi transferido após decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O texto, assinado pelas ministras Simone Tebet e Sterdueck, e também por Alexandre Padilha, não estabelece medida para publicizar quem são os congressistas atendidos pelas verbas. O governo, por sua vez, diz que a destinação de recursos empenhados para essas emendas segue decisão do Congresso, em conformidade com o padrão da lei orçamentária.